Olá, bom dia. Sexta-feira, 16 de setembro. Eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as notícias do Poder Executivo Federal. As medidas do governo para a recuperação da economia vão ser prioridade no Congresso Nacional neste segundo semestre, de acordo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Quem traz os detalhes para a gente ao vivo é o repórter João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto. Bom dia, João Pedro. Oi, José Luiz. Bom dia para você também. Bom dia a todos que nos assistem na TV NBR. Exatamente, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, disse que a pauta econômica é fundamental para o país e uma prioridade na Câmara dos Deputados e destacou que essa agenda tem potencial para produzir consensos na casa. Rodrigo Maia disse que a PEC dos gastos públicos, a proposta de emenda à Constituição que estabelece um limite para o crescimento das despesas públicas com base na inflação do ano imediatamente anterior, certamente, nas palavras de Rodrigo Maia, vai ser aprovada ainda este ano. Ele disse também que a Câmara vai trabalhar para avançar ao máximo a reforma da Previdência até o fim de dezembro na Câmara dos Deputados. Vamos ouvir o que o presidente da Câmara falou. Nós temos uma agenda econômica que é fundamental para o Brasil, sem a aprovação, primeiro, da PEC do teto de gastos, depois do debate da reforma da Previdência, vai-se gerar um ambiente de muita insegurança para os investidores e para a retomada do crescimento. Então, essa tem sido a pauta número um, vai ser a pauta prioritária, mas, claro, nós temos outras pautas que são importantes. Tem muitos temas de interesse dos governadores, alguns que ainda estão em comissão especial, como as PEC, duas PECs, que tratam de precatórios. Você tem uma agenda na área de segurança pública que hoje foi apresentada por vários secretários de segurança, projetos que podem e devem ser pautados. Bom, inclusive ontem, depois de se reunirem com o presidente Michel Temer, líderes de oito partidos na Câmara dos Deputados manifestaram em uma nota, manifestaram apoio absoluto e irrestrito às ações do governo de Michel Temer e demonstraram também apoio às medidas de ajuste fiscal para que a economia volte a crescer e gerar empregos. Bom, e hoje, Zé Luiz, no Diário Oficial da União foi publicado o veto integral do presidente Michel Temer ao projeto de lei que trata do reajuste para os servidores da Defensoria Pública da União. Na justificativa, Michel Temer diz que o projeto contemplava percentuais superiores aos praticados com as demais categorias do Serviço Público Federal e disse também que esse reajuste era muito acima da inflação no período. A categoria reivindicava aumentos que chegavam a 60%. Zé Luiz, volto com você. Obrigado, João Pedro, pelas informações ao vivo. 34 projetos nas áreas de energia, portos, aeroportos, rodovias, ferrovias e mineração serão concedidos à iniciativa privada. Este é o projeto Crescer, que foi apresentado pelo governo após meses de debate entre governo, agências reguladoras e representantes do mercado. A intenção é ampliar os investimentos para reaquecer a economia e estimular a criação de empregos. Confira alguns desses projetos. Na lista estão as concessões dos aeroportos de Salvador, Porto Alegre, Florianópolis e Fortaleza, que deverão ter editais publicados até o fim deste ano, com leilão previsto para o começo de 2017. A ferrovia que liga Sinop, no Mato Grosso, a Miritituba, no Pará, conhecida como Ferrogrão, deve ser leiloada no segundo semestre do ano que vem. Mesmo prazo para o leilão das ferrovias que ligam Porto Nacional, no Tocantins, à Estrela do Oeste, em São Paulo, e Ilhéus, à Caetité, na Bahia. Entre as empresas que serão vendidas no segundo semestre de 2017, estão as companhias energéticas do Acre, Alagoas, Amazonas e Piauí. Também vão para a iniciativa privada, mas em 2018, as centrais elétricas de Rondônia e as empresas de distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto do Rio de Janeiro, de Rondônia e do Pará. Entre as rodovias, está no plano de concessões o trecho das BRs 364 e 365, que liga Jataí, em Goiás, a Uberlândia, em Minas Gerais. E os trechos das BRs 101, 116, 290 e 386, que ligam Carazinho, Camacuã e Osório, a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E em entrevista exclusiva à TV NBR, o secretário-executivo do PPI, o Programa de Parcerias de Investimentos, Moreira Franco, explicou que o projeto Crescer vai oferecer segurança para que os empresários possam participar das concessões. O objetivo de todas elas é dar confiança, é acabar com o ambiente em que você via nas concessões, porque a concessão não é uma coisa nova, ela já vinha sendo feita. Várias concessões de portos, rodovias, aeroportos, ferrovias, já foram feitas no governo passado e até antes do governo passado. Então, é o seguinte, só que não havia um ambiente regulatório em que tivesse transparência, em que as regras eram regras claras. Os editais tinham prazo entre a publicação do edital e a realização do leilão muito pequeno. Os interessados, então, não tinham condições de estudar de maneira mais aprofundada as condições financeiras e as condições técnicas da infraestrutura, do aeroporto, do porto. Isso permitia que os lances que eram dados dos leilões, eles não correspondiam à realidade, que provocavam desajustes no próprio contrato por causa dessa pressa. Então, agora, o prazo mínimo é de 100 dias entre a publicação do edital e a realização do leilão. Em infraestrutura mais complexa, como, por exemplo, o óleo e gás, esse prazo poderá ser maior, porque a pressa, ela gera insegurança. E ela é uma maneira de você selecionar poucos, aqueles que têm acesso antecipado às informações. Não é à toa que, no Brasil de hoje, se você for em portos, aeroportos, ferrovias, óleo e gás, as empresas são praticamente as mesmas empresas. Vamos falar de Paralimpíadas agora. Estamos a três dias do encerramento dos Jogos e o Brasil está em sétimo lugar. Vamos ver o quadro de medalhas aqui no nosso telão. O Brasil, sétimo lugar, como eu disse, 53 medalhas, 10 de ouro, 25 de prata, 18 de bronze. O quadro de medalhas é liderado pela China com muita folga, 191 medalhas, 84 de ouro. A Grã-Bretanha vem em segundo lugar com 49 de ouro, 28 de prata, 31 de bronze, 108 no total e a Ucrânia é a terceira colocada com 35 de ouro, 92 no total. Os Estados Unidos têm 30 de ouro, 89 no total. E ainda tem muito pela frente. O Brasil está a uma vitória do histórico tetracampeonato paralímpico no futebol de cinco. A disputa pelo quarto ouro seguido será amanhã. Então vamos continuar na torcida. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.